O mais importante disso também é que tem que haver grande a pena. Hoje a gente está numa área onde tem que ter muito trabalho de rede social. Então essa movimentação, a gente postando aqui o encontro, aí o outro vai ver como um fluido, café bacana, todo mundo que vem recebido, vai conhecer a gráfica agora, até para não tomar muito tempo de vocês, vão conhecer a gráfica, vou tirar uma cópia do seu debate. Agora vamos só definir aqui, fala, o recente, fala. Esse livro, o que está a parte de cada um, o que nós possamos fazer, está a lei de acordo com o que o educador, o que o educador, o que o educador, o que o educador, o que o educador. E a gente vai propor a vocês o seguinte, Carlos, o que o educador, o educador, o educador, é o seguinte, é tentar ver se a gente desenvolve esse projeto da coleção de escritores caixas, coleção de escritores, padronizar a diagramação. E aí vocês passarem para a gente, mandem para a gente, vamos dizer, no Word, tanta linha, Tantadalda e tal, Arial, o Taizu, o Tabo Endoso, aí passar isso para a gente e a gente desenvolver isso. Porque dentro desse projeto, o que a gente pode fazer? Pode aproveitar a ideia dele de tentar recurso e cada um pode até mesmo encontrar. Vamos fazer, se fatorizar, vamos fazer 200 exemplares ou 100 exemplares para cada um, seja qual que é melhor, qual que pode ser um curso mais barato. A gente pode criar uma coisa fatorizada, olha, a ideia é essa e tal. Aí o cara pode ir lá e inserir a logomarca da sua academia e tudo o que quiser. Podendo também, com essa ideia do que você deu, a gente construir esse sábado, a gente falar sobre diagramação, trazer um Paulo Costa para falar sobre gestão de recursos. Aí, 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 aí vocês, com essa coisa bacana e tudo o que você deu. Nesse sábado já seria para apresentar esse projeto da coleção de escritores capixaba. Nós estamos fazendo um projeto de escritores capixaba. Aí, a gente vai mostrar essa ideia. O cara, quem não quiser, não quiser aderir a esse projeto, é, participaria do livro de desenvolvimento, faria outra sabedoria. Aí, você tem uma ideia. Aí, você tem uma ideia. Aí, você tem uma ideia. Não, e na mesma hora aqui, no próprio sábado, aqui na hora, eles se manifestam. Mas, você fala, aproveitando a ideia da primeira reunião que nós tivemos, nós desenvolvemos esse projeto aqui chamado Coleção de Escritores Capixaba. Que, é, você só tem que mandar o queixo, a gente vai adequar o queixo, o que está aqui, tá bom? Né? O que está aqui. Se, por exemplo, o queixo for maior do que aquilo que está padronizado aqui, a gente vai ligar para você e falar, ó, você tem que cortar alguma coisa aí porque está passando. Mas, você vai incorporar alguma coisa ou completar a venda. Completar. Completar. Completar, vai sendo isso. É, precisa desenvolver isso, que aí vai facilitar muito para a gente. Eu acho que assim a gente trabalha junto com a venda. Eu sei o ponto de contrato aqui. Você está sentado na fase de correção, você vai na família de correção, não vou lá. Fica aquele modo louco ali. Você não tem que pensar como é a tabiragem. Não, pode ir para o dia, você já até concedeu, você não envolveu a tabiragem da gráfica aí, né? A ideia é essa, essa é a nossa proposta com a academia, eu acho que a gente pode envolver as outras academias, eu praticamente faço parte dessas academias todas, só não faço parte da instituição mesmo, né? Mas as outras academias a gente faz parte da feminina, tá melhor, mas aí a gente tem uma forma de entrar em contato com o saluto lá de Ura, né? Com o pessoal lá de Adolores de Calçado, devolver Adolores de Calçado também. Tem doutor Pedro, doutor Pedro, mais inimigos do Sul. Contatando a Alanta, tá bem, contatando. Se me contatava, tem uma contatatão com a gráfica. É, pois é. Aí eu acho que a gente... Porque é na gráfica, eu estou dando uma foto a eles. Certo. Então se falar comigo, obviamente vai ser na sala pra gráfica, tem que falar com eles. E aí, aí que a gente desenvolver essas atividades aqui também, né? Aí a gente sairia daqui, né? Com essa ideia da coleção e mais a reunião no sábado, quando a gente tivesse formato já essa ideia da própria coleção pra mostrar pra todos os academias. Sabendo que a gráfica ofereceu algo na vantagem, na apresentação pelo livro que seja. É, pois tem lá uma coisinha que a gráfica está oferecendo pra facilitar. É, e juntando a gente a parte colaborativa de conseguir apoiadores, fica mais fácil, né? Mais sucesso. Eu não vou começar aqui, porque se já ouviu, ele falou, ele falou, é fundamental, o que o Alan falou do amigo. Se nada é ir lá pra frente, sem engajamento. Se esse grupo não tiver bonito, com mesmo interesse, fazendo compartilhamento, divulgando e trazendo mais gente pra dentro. Se fizer isso, pô, mais do que me recomendado. Engajamento, sem interesse. Vamos bater uma foto em mim. Deixa eu dar todo mundo aqui pra uma foto coletiva aqui na frente. Bater uma foto aqui, todo mundo aqui na frente. Ei?